Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Falar sobre o São Paulo, gente. Sobre o São Paulo do Thiago Carpini, né? Algumas questões, né? A partir do que a gente viu neste jogo terrível do São Paulo contra um time ridículo, né? Não é isso? Time rebaixado do Ituano. Mas não somente disso, né? Também tem aí um desempenho que não tá nada bom em outras partidas também do São Paulo. O São Paulo tem todo o direito de jogar mal nesse começo de temporada, gente. Não tem problema. Começo de temporada é isso. É momento pra ajuste, ok? O problema, na verdade, é que o time tem que dar sinais de evolução. E esses sinais não estamos vendo neste momento no São Paulo. Assim como não estamos vendo também sinais de evolução na mentalidade do técnico do São Paulo, o Thiago Carpini. Precisamos falar disso. Ah, mas você tá jogando pressão sobre o técnico. O problema dele, meu irmão. Ele ganha um salário gigantesco, monumental pra ser técnico do São Paulo. Bem-vindo, meu irmão, ao comando de um time grande. Só treinou time pequeno na carreira, né? Agora chegou num clube grande, tem que ter pressão. Não aguenta pressão? Rua, suma, desapareça do Morumbi. Entende? Então, veja, o cara, na verdade, quando ele faz alguma coisa útil, né? Quando ele ganha alguma coisa, como ganhou jogando, assim, de qualquer jeito, sem nenhum tipo de criatividade e sem nenhuma coragem contra o Palmeiras na Supercopa, né? Ganhou, de certa forma, sim, elogios. De uma maneira ou de outra, acabou ganhando, ok? Então, quando o cara manda bem, ele ganha elogios, assim, do mundo inteiro. E quando ele vai mal, ele não pode ser criticado? Estamos falando de um bebê, é isso? De um neném? Embora pra mim ele seja realmente um técnico bebê, eu já imaginava que ele sempre fosse, que poderia ser também esse técnico do São Paulo. Mas eu supune aqui, em virtude da mudança de espaço, de trabalho, local de trabalho também, enfim, todo o contexto do Morumbi, ele poderia mostrar algo diferente. Não está mostrando. Até o momento, não está mostrando nada de diferente o Thiago Carpini. Vamos lá, gente? Vamos lá. Tocando esse assunto aí. Antes de chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OXBet. Ah, mas eu gosto de apostar. Então é pela OXBet que você tem que fazer a sua fezinha. Ah, não gosto de apostar. Então essa dica não é pra você. É apenas pra quem, de fato, curte uma aposta exportiva neste momento. Tá bom, gente? Ah, OXBet. Ok? Então use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, pra se cadastrar na OXBet. E coloque o código promocional OXJOSA, que é pra eles saberem que você chegou lá por causa de mim. E aí vão continuar apoiando o meu trabalho. Mas não é somente por isso. É que a OXBet é a mais confiável casa de apostas do mundo. Ok? Do mundo. Ok? Então é uma gigante na qual você aposta, mas é uma gigante que trata você como um consumidor. Não te trata com indiferença. Ok? Isso já não é pouca coisa. E se eu ganhar um dinheirinho bom, você vai receber. E se eu ganhar um dinheirão, aí você vai receber rapidamente numa OXBet. E outras casas de apostas não vão ser tão rapidamente assim. Aí você vai entender do que eu tô falando. Né? Que você tem que apostar pela OXBet. Então me fala dos jogos aí. Eu falo de jogos de amanhã. Champions. Jogos decisivos. Arsenal contra o Porto. Arsenal recebe o Porto. Eu acho que é jogo pra termos aí pelo menos três gols nessa partida. Ou você pode colocar vitória do Arsenal. Ou empate, né? Porque Arsenal é Arsenal. Nunca vamos nos esquecer disso. E o Barça contra o Napoli. Eu acho que, neste caso aí, temos as duas equipes marcando. Se for assim, coloca dois gols pelo menos, né? O Barça é um time esquisito. Pode ganhar jogo no primeiro tempo. Ou pode complicar jogos que não são tão difíceis assim. Já o Napoli é um time que pode dar sinais de muito crescimento na temporada. Eu diria que as duas equipes marcam neste jogo aí. Beleza, gente? Se inscreva lá. Coloque o código de pronunciar o Anxijosa. Veja. O São Paulo contra a equipe do Ituano foi um terror. Foi muito difícil de ver. Por certo que teve um momento que o São Paulo conseguiu construir. Mas não marcou. Não conseguia marcar. Né? Não conseguia marcar porque é a maneira como a bola chega para os atacantes. Que dificulta a confecção dos gols. Ela chega arredondada. Ela chega fácil pra dominar. Ela chega, por exemplo, para o atacante que quando a recebe. Ele tem a aproximação de jogadores não somente de frente, mas pelo lado do campo também. Gerando pra ele opções. E não somente isso. Gerando também o despiste da marcação. Ou gerando pelo menos a preocupação da marcação. Porque se os zagueiros se preocupam com aqueles jogadores que estão chegando pelo lado. Evidentemente que a marcação sobre o 9 vai ser menor. Você vai ter uma marcação cerrada sobre o 9. Você vai ter no máximo um jogador ali preocupado também. Em dar apoio. Ou talvez nem isso. Por quê? Porque tem jogadores chegando também. Então o 9 tem a possibilidade de tentar um domínio. Virar o corpo. E arrematar para o gol. Né? Ou então fazer um passo para quem está chegando. Né? Ou segurar um pouco a bola. Gerando cadência. Até para permitir que alguém venha pelo próprio corredor central. Né? É um caso um volante que se infiltra. No caso um bobadilha. Que ele tira no primeiro tempo. Né? Nunca bota para jogar. Aí quando bota para jogar. Não prestigia o jogador. Há um prestígio enorme agora. Alguns jogadores. E há outros não. O Eric para ele é um jogador comum. Né? E o Ferreira é um craque absoluto. Eu vejo completamente diferente. Acho que o Ferreira tem que ser usado com precaução. O Eric é um jogador que tem que ser muito priorizado. Pelo técnico do São Paulo. Ok? O Bobadilha é um jogador que tem muita vontade de jogar. Muita ânsia. Muita loucura. Precisa ser mais prestigiado pelo técnico. Mas não gente. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Não faz. E o desempenho do São Paulo que foi ridículo é a palavra. Contra Ituano. Fruto de um time medroso em campo. Que é fruto da mentalidade do seu técnico. Que é medroso. Tacanha. Mentalidade tacanha. Mentalidade de técnico que não é para o São Paulo. Ok? O Tricolor. Colocou zagueiro para defender o resultado contra o time rebaixado do Ituano, gente. Você pode achar que eu estou exagerando. Agora, veja só. Se o São Paulo tivesse sido eliminado ontem. Você estaria concordando ou discordando de mim neste momento? Seja sincero. Se você estiver discordando também, beleza. Né? Eu estaria discordando. Beleza. Mas seja sincero. Você estaria concordando ou discordando de mim? Porque você precisa entender uma coisa. A classificação do São Paulo ontem. A não eliminação do São Paulo ontem. Foi por um fator circunstancial, gente. Um acaso dentro daqueles últimos minutos da partida. Não foi pela maneira como o São Paulo jogava. Que era uma maneira desordenada. Não havia jogada sendo elaborada. Era o time atacando de qualquer jeito. Não tinha um plano de jogo. Não tinha nada. Não tinha ideia. Era ataque contra a defesa de um time covarde. Que precisava da vitória. Mas que se contentou com o empate. E volta a dizer como eu falei no vídeo de ontem. Né? Assim que toma o terceiro gol. Nos acréscimos dos acréscimos. A gente percebe novamente o movimento do Ituano de tentar jogar na área do São Paulo. Ele tinha se recusado a fazer depois que ele conseguiu o empate, gente. Olha isso. Ao vencer, se um ou outro resultado acontecesse de forma favorável. Ficaria na elite do futebol paulista. Mas nem isso. Se contentou com o empate. Isso ajudou o São Paulo. Ainda assim. Circunstância, né? Circunstância, circunstância. São Paulo jogando, tentando atacar de qualquer jeito. Acabou conseguindo o pênalti. Né? E fez o gol. Tudo que acontece nos acréscimos do jogo. Quando a equipe não tem o plano. É circunstancial. Ou seja, algo que aconteceu muito por acaso. Poderia acontecer ou não. Então, antes de você ficar revoltado comigo e não com o Carpini. Considere isso. São Paulo se classificou por causa de um fator circunstancial. Não por causa da eficiência do técnico bebê do São Paulo, o Thiago Carpini. Qual é a bronca com o Carpini? Qual é o problema com o Carpini? Ele não abandona as ideias do Dorival que estão dentro da equipe. Que fazem parte do futebol praticado pela equipe do São Paulo. Entende? A respeito do Alisson. Ser jogador importante para o São Paulo. Mas é sempre o Alisson. Nunca experimenta nada. Ele nunca vai mudar nada naquele setor. Porque é um setor axial, vital ali. Do jogo da equipe do São Paulo. Do Dorival Júnior. Ele ainda está escondido debaixo da saia do Dorival. Meu irmão, você está no São Paulo. Você tem que crescer. Tem que aparecer. Tem que mostrar suas ideias. Entende? Então, o São Paulo, na verdade, contratou mais um técnico bebê. Mais um enganador. A gente tem que parar com essa história de acreditar em técnico promissor do futebol brasileiro. Eles nascem já envelhecidos. Com ideias velhas. Ou que envelhecem rapidamente. Pintou o primeiro grande desafio. Já era. E o tal do Carpini. Não foi no São Paulo. Foi no Juventude. Quando apareceu o primeiro desafio grave para a carreira dele. Que ele não conseguiu superar. O São Paulo não levou isso em consideração. Eu falava isso. O Juventude só subiu também. Por um fator circunstancial. O Ceará jogou com um time sub-20. E ainda assim. Os dois gols do Juventude naquele jogo. Foram entregues. Foram dados de presente. Pelos erros dos jogadores do Ceará. Não fosse isso. E o Juventude não subiria. O time ficou oito partidas, amigos. Para. Pensa. Considera isso. O time com um dos melhores investimentos da Série B. Um time com um dos melhores investimentos da Série B. Precisou de oito partidas. Em casa e fora de casa. Para ter uma vitória. E não conseguia. Quando esse time precisou do Carpini. Não encontrou no Carpini o técnico que precisava. Esse técnico é alçado à condição de um grande treinador. Pegaram uma entrevista no podcast aí. Que ele falava de jogo propositivo. Ele não faz isso, gente. Ele não fazia isso no Juventude. E a primeira derrota desse técnico. A primeira grande derrota do Carpini. Foi quando ele. Ele tentava fazer realmente esse jogo propositivo. Mas no momento em que. A realidade do futebol se colocou para ele. Ele não conseguiu superar. Ele parou de fazer o jogo propositivo. Ele pode perfeitamente fazer um jogo não propositivo. Com uma aposta de bola menor. Em termos de percentual. Mas a questão é a ideia do técnico. E naquele podcast ele falava de ideia de jogo de posta. De não sei o que. E todo mundo caiu naquele engordo dele lá. Menos eu. Que eu falava que era uma aposta. Podia dar certo ou não? Podia dar certo. A questão era. Era um erro enorme. Aí o povo falava. Não. Ele vai ser ajudado pelo Muricy. O Muricy vai ajudar ele. Não sei o que. Você não sabe nem o que o Muricy faz no São Paulo. Você não sabe nem qual é o papel do Muricy. Me explica aí. Qual é o papel do Muricy de verdade? O que a gente sabe do Muricy de verdade no São Paulo. O que a gente sabe de verdade. De verdade. Verdadeiro mesmo. Neste momento sobre o Muricy Ramalho. Primeiro. O Muricy Ramalho. Ele patrocina essa gentalha. O nome é Gentalha. Que está na direção do Tricolor. Neste momento. Gentalha. Porque Casales é. Nada mais do que Gentalha. Ok? Gentalha do Clube Social. Belmonte. Casales. Essa turma toda. Esse bando que ele recrutou. Trouxe de volta para São Paulo. Para São Paulo. De gente que estava fora do São Paulo. Né? O dedo duro lá do São Paulo também. Né? Enfim. Esse pessoal aí. Ok? Tudo bem. O que que faz o Muricy? Ninguém sabe. Então um dado é. Ele está do lado desse pessoal aí. Patrocinando esse pessoal aí. Ah, eu amo o Muricy. Tudo bem. Você amava o técnico do Muricy. Como dirigente. Ele presta mesmo? O que que ele está fazendo? Ele patrocina essa gente que faz mal para o São Paulo. E que vai tentar ficar no poder. Muito tempo. Ok? Esse é um ponto. A gente sabe sobre o Muricy. Que ele está do lado desse pessoal. Patrocinando esse pessoal. Outra coisa que todo mundo sabe sobre o Muricy. Ele não faz nada no São Paulo. Nada. Ele não faz absolutamente nada. Então o Muricy é o cara que tem um salário mensal sem trabalhar. É mais um no São Paulo que tem um salário mensal sem trabalhar. Mas o mundo falava. Ele vai ajudar. Vai ajudar. O Carpini. Como se isso já não fosse um problema, né? Porque se de fato ele fosse ajudar o Carpini. É porque o Carpini não era o técnico ideal. Então a direção errou. Tinha que buscar um grande técnico. Aí veio o Muricy, né? Falou. O que o tal do técnico lá da LDU. Que aqui é São Paulo. Mentira. 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 As tentativas com o Silberdia não foram nada daquilo que falaram. Nada. Que ele não queria falar com o São Paulo. Mentira. Mas esse é um debate difícil, né? Esse é um debate realmente muito complicado. Agora, o São Paulo vai ficar com esse técnico aí? Vai ficar mesmo? Porque veja. É uma questão que eu deixo pra vocês aí discutir. De verdade. De verdade. Você acha que o São Paulo tem que ficar mesmo com esse técnico? Responda no comentário. Você acha que ele precisa ser mais apoiado? Que não é hora pra trocar? Eu vou respeitar a sua opinião. Eu acho legítimo você defender o Carpini achando que ele não pode sair. Porque o São Paulo não pode trocar de técnico neste momento. Ou o São Paulo deveria buscar um técnico? A altura do que é o São Paulo neste momento. Não aposta. Buscar um técnico desse no mercado. Ainda que para tanto precisasse lidar com a multa do técnico bebê que sairia agora do comando da equipe. Gente, entenda antes de responder. Tem toda uma temporada pela frente, tá? Toda uma temporada pela frente. E os desafios do São Paulo não vão ser desafios do tamanho desse joguinho contra o Ituano. Vai ser jogo muito mais complicado. Então você precisa levar isso em consideração. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Tá bom, gente? É isso. E aí